Você é meu amor, você é meu cãezinho Não posso imaginar, ficar sem Deus carinho Só penso em você o tempo todo E olha que já diz, tudo me funciona Seu jeito me encanta e dá prazer Fica comigo Quero ter pra sempre o teu amor Vem meu amor, vem me amar Não é pública contigo e delirada Vem meu amor, vem me beijar Fala-se no sonho que eu vou te amar Vem meu amor Fala-se no sonho que eu vou te amar